E membros da associação Amigos do Bom Fim e comerciantes do bairro se reuniram no final da tarde desta quinta-feira em protesto contra o fechamento de um posto da Brigada Militar que ficava no Parque da Redenção. De acordo com a ABM, o encerramento das atividades se deve a uma estratégia de gestão. Os cinco policiais que atuavam no parque passam a integrar o grupo de agentes do policiamento ostensivo. Um micro-ônibus deve começar a circular pelas imediações do bairro Bom Fim como posto móvel da Brigada Militar. No fim da tarde de hoje, moradores da região realizaram um protesto contra o fechamento do posto. O trânsito na Avenida Oswaldo Aranha ficou bloqueado por cinco minutos. Legenda Adriana Zanotto